Música Como é que vai ser hoje? Música Tenta largar bem hoje né? E brigar lá na frente, se Deus quiser de novo É É um bom começo né? Largando no pelotão lá da frente já tá bom né? Vambora Vamos, vamos, vamos Música 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 Sai, sai vazado Música Vamos lá. 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 Vamos lá.